Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Aqui a gente compartilha a nossa rotina, eu deixo algumas experiências minhas registradas, compartilho com vocês e a minha rotina mesmo de mãe, de dona de casa. Hoje nós vamos aprender a fazer um bolo sem glúten. Esse bolo aqui, ó, que eu estou tomando café da manhã com ele, ele é sem glúten e sem leite. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo direitinho pra vocês fazerem, mas se caso vocês usam trigo, vocês podem fazer essa mesma receita, mas no lugar da farinha que eu vou usar, vocês usam a farinha de trigo. É um bolo bem simples, ele é de liquidificador e pra quem tá começando a fazer bolo, quer fazer o primeiro bolo, é um passo a passo bem interessante, tá? É um bolo básico, receita básica, então você pode criar outros sabores a partir dele. E eu deixei um vídeo gravado também pra vocês, que eu liberei hoje da cobertura desse bolo, mostrei o passo a passo como eu faço. É uma cobertura também de chocolate, né, tipo um brigadeiro, e ela também é sem glúten, sem leite, e você pode usar também pra fazer festinha de aniversário, colocar naqueles copinhos de brigadeiro, tá? Se vocês querem aprender a fazer esse bolo aqui, ó, sem glúten e sem leite, é só vocês continuarem assistindo o vídeo, tá bom? Até mais! Eu vou falar os ingredientes pela ordem que a gente vai bater no liquidificador. Sim, é um bolo de liquidificador sem glúten. Então, primeiro a gente vai bater uma xícara de açúcar. Esse açúcar pode ser um pouco mais, um pouco menos, ele não vai interferir. Depende do quanto você quer o seu bolo doce, tá? Aqui a gente tem mais ou menos uns 200 ml de açúcar, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. 4 ovos. Aqui a gente tem 400 gramas de farinha de arroz, tá? Então, são duas medidas de 200 ml. Aqui a gente tem uma colher de sopa de fermento em pó, eu usei o royal. E aqui a gente tem uma colher de sopa de amido de milho, eu usei a maisena. Aqui a gente tem mais ou menos 3 quartos, tá parecendo a metade, mas não é a metade. É um pouco mais da metade de óleo vegetal. Pode ser o óleo que você tá acostumado a usar, tá? Ele vai bastante óleo porque é um bolo sem glúten, ele precisa ter bastante óleo, senão ele fica ressecado. E essa água aqui, se precisar, tá? A gente vai usar o quanto precisar pra bater o bolo. É o suficiente pra dar o ponto de bater mesmo o liquidificador, tá? Então, se precisar de mais, a gente põe mais. Às vezes, nem precisa. Não sei, às vezes, acho que os ovos são grandes e já aconteceu de eu não ter que colocar água. Essa água pode ser substituída por algum suco, algum leite vegetal, tá? Agora, eu vou pegar o liquidificador, vou bater o açúcar com o ovo bastante, bater muito mesmo. Depois, eu vou acrescentando aos poucos a farinha com o óleo, se precisar, água. E depois, eu acrescento o amido de milho, se precisar, água. Vou fazendo assim até chegar no ponto. Chegou no ponto de bolo, eu acrescento o fermento em pó. E aí, eu só dou uma batidinha, né? Vejo se misturou bem, porque às vezes ele fica por cima. Então, tem que olhar isso. Se precisar, também, a gente pega uma espátula pra raspar as laterais do liquidificador. Que às vezes gruda, né, gente? Essas farinhas aqui, elas grudam mais. Então, é isso. Aí, bateu tudo, é só colocar em forma untada com óleo. Não precisa enfarinhar. E eu unto com óleo mesmo, porque eu acho mais fácil. Eu não gosto muito de manteiga, não. Margarina, untar com isso, não. Eu gosto de óleo. Eu acho que é mais fácil, mais prático. Eu uso o pincel. Fica fácil de limpar o pincel depois. Então, aqui no meu liquidificador, eu vou começar com os ovos e o açúcar. Quatro ovos. 200 ml de açúcar. E vou bater bastante. Tá? Bater bastante mesmo, pra... Pra massa ficar boa e fofinha. Depois de bater bastante mesmo, agora eu vou ligar de novo. Eu desliguei só pra falar com vocês. E vou acrescentando. Eu não desligo o liquidificador. Eu vou acrescentando as farinhas. Vou colocando água se precisar. Se precisar, ajuda com uma espátula. Vou mexendo. Vou mostrando pra vocês como que eu vou fazendo, tá bom? Bom, então, com o liquidificador ligado, eu vou colocando a farinha, tá? Essa farinha, ela pode ser só farinha de arroz ou pode ser o mix de farinha sem glúten. Tanto faz. Se você usa trigo, pode ser o trigo também. Não muda nada. Então, eu fui colocando aí aos poucos, porque se começar a ficar duro, eu paro de colocar farinha e coloco um pouquinho... Na verdade, eu coloco óleo. Aí eu vou colocando, aí depois se precisar, eu coloco água e vou fazendo assim. Mas dessa vez, eu fui colocando tudo. Deu certo, não pesou tanto. Eu já despejei toda a farinha e depois eu fui colocando os líquidos de acordo com o que foi precisando, tá? Então, eu coloquei o óleo. E depois eu vi que precisava de água, pus um pouquinho de água. Daí, eu fui batendo e colocando mais líquido, conforme foi precisando, tá? Às vezes, é preciso mexer com a espátula, porque às vezes a farinha embola na hélice, tá? Então, fica assim, difícil de bater e você já colocou uma quantidade boa de líquido. Então, dá sempre uma mexidinha que às vezes acontece. Acho que é o tipo da farinha, ela dá uma emboladinha no fundo. Então, dá uma mexidinha. Se precisar, raspa a lateral do liquidificador e continua batendo. Bom, vou colocar o amido de milho. Aqui eu tô conferindo o ponto da massa, pra ver se não tá muito dura, nem muito mole. Agora, eu posso acrescentar uma colher de sopa do fermento em pó. Aí, eu dou só uma batidinha, tá, gente? Não bato muito, não. Só se precisar, que às vezes o fermento em pó fica em cima. Ele cresce o bolo em cima. Então, dá uma misturadinha boa aí com a colher e depois só bate um pouquinho e tá pronto. Pra untar a assadeira, eu unto apenas com óleo vegetal, tá? Passa bem. E assim, deixa um pouco... Não passa pouquinho demais, não, tá? Mas também não deixa ficar com excesso de óleo. Se você olhar aqui, ó, nos cantinhos não tem nenhuma pocinha de óleo. Mas vão tá bem, bem mesmo. Por isso que eu gosto do pincel, porque ele passa em todos os cantinhos. Óleo de coco, de girassol, tá? Eu tô usando aqui de girassol. Agora, eu vou colocar a massa. Meu forno já está pré-aquecido. Geralmente, eu ligo o forno quando falta colocar o fermento em pó, o amido de milho, que eu coloco por último, tá? Então, agora, gente, é só colocar a massa aqui, né? Sem segredo nenhum e levar no forno. E você só olha o bolo depois de 20 minutos que você colocou lá dentro. Aí você olha e faz o teste do palito. Então, agora, a gente vai colocar a massa aqui. Deu pra ver a consistência? Só levar no forno, tá? O meu forno, ele é um pouco frio. Então, eu coloco ele a 200, 230 graus. Mas você pode assar igual você tá acostumado. 20 minutos, eu dou uma olhadinha. O tempo de cozimento do bolo foi aproximadamente 30 minutos pra ele ficar moreninho assim. Quando ele tá pronto, eu desligo, tá? E deixo ele ficar um pouquinho moreninho. Às vezes, às vezes não. E ele vai sair super fácil, ó, da forma. Por isso que não precisa enfarinhar. Se você fizer do jeitinho que eu te falei, você não vai ter problema. Ele tá quente ainda e saiu super fácil. Não precisa nem passar a faca em volta. Às vezes, precisa. Bom, então tá aí o nosso bolão sem glúten, sem leite. E super fofinho. Vou mostrar pra vocês. Essa cobertura aí que vocês estão vendo é uma cobertura que eu já gravei. Já lancei hoje mesmo no canal, tá? Lancei dois vídeos hoje. Tanto do bolo quanto da cobertura. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, vocês vão ver que é uma cobertura sem leite, sem glúten. E é uma cobertura que eu usei inhame pra ficar mais nutritivo e pra gente não usar o leite condensado. Então, a cobertura também não tem derivados de leite. Eu já terminei o meu bolo aqui. Tava uma delícia. E eu espero muito que vocês já estejam fazendo de vocês. E se vocês quiserem ver como que eu fiz essa cobertura, é só clicar no quadrinho que eu vou deixar aqui no final, tá? E vocês aprendem a fazer. Se vocês quiserem aprender a fazer o mix de farinha também, sem glúten, já guardar pronto. Embora nesse vídeo eu não usei o mix. Vou deixar aqui também os quadrinhos, tá? Esses quadrinhos que ficam aqui, é só você clicar, você vai direto pro vídeo. E vou deixar aqui na descrição do vídeo também, os ingredientes que eu utilizei no bolo. E vou deixar também o link da cobertura desse bolo que vocês viram aqui, tá? Vale a pena dar uma conferida, porque é uma cobertura mais saudável, porque tem inhame nela. E ninguém fala, parece um brigadeiro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quer a receita da cobertura, é só clicar nesses quadrinhos que vão aparecer aqui, tá bom? E vou deixar outros vídeos também sugeridos pra vocês. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.